Mas deixa eu colocar o Edu aqui. Chico, é o seguinte, a respeito da Saara 300, né? Há exatamente um ano e meio atrás, você lançava um vídeo falando do preço da CB300F. Sim. Que na época tinha sido lançada com preço de Cinderelo de R$18 mil, certo? E o povo, do mesmo jeito que está acontecendo hoje nessa live, dizendo, não, porque é caro, que é um absurdo, porque é isso, que é aquilo onde já se viu, é só não comprar e blá, 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 tal, não sei o quê. Bom, passado um ano e meio, ela subiu mais de 20% no preço de Cinderelo. E sabe o que acontece, Chico? Ela é a sexta moto mais vendida do Brasil. Ela é mais vendida do que uma PCX. E aí, a reflexão que eu faço é o seguinte, se vocês todos aí fossem os donos da Ronda, ou fossem os diretores da Ronda, ganhassem bônus, ganhassem tudo isso, será que você não faria o mesmo que eles estão fazendo? Porque a posição deles é uma posição confortável. Eles sabem que eles vão vender. Eles sabem que o brasileiro vai comprar. E por mais que reclamem, é isso que vai acontecer. A Bajaj, para ser uma Ronda, para chegar no mesmo número de concessionários, ela precisa abrir 25 concessionárias por ano durante 50 anos. Então, nesse momento, se eu fosse diretor da Ronda, eu faria exatamente o mesmo. Eu não pensaria duas vezes. Uma galera ia reclamar e tal, não sei o quê, mas ia vender. Aconteceu com a CB300F, vai acontecer com a Saara 300, e vai acontecer com as próximas motos da Ronda. Talvez nem eu, nem você, e a galera do chat aí, vejam a derrocada da Ronda. Mas vai demorar muito para isso acontecer, cara. É, eu não vejo com a derrocada, mas ela vai perder muito mercado, mas talvez a gente não veja mesmo assim. Eu tenho fé que eu vou ver a Ronda perder aí 20, 30% do mercado nos próximos 20 anos, talvez até 10. Mas tudo vai depender da movimentação do mercado, né? Porque o povo é trouxa. Isso não vai adiantar. Enquanto o povo acreditar que consórcio é a melhor forma, a Ronda vai continuar vendendo, cara. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, Edu, é que meu público, ele realmente, essa galera que está reclamando aí, não compra não, velho. A galera do meu canal, que falam, essa galera que está falando isso, não compra o mesmo não. Cara, é muito, muito mais, são muitas pessoas que acabam fazendo consórcio que depois caem aqui no canal. E eu tenho certeza que muita gente não faz mais o consórcio porque assistiu o canal. Então, a gente vai mudando as coisas, né? A gente vai mudando o pensamento do brasileiro. Mas demora, né? Leva tempo. Mas, infelizmente, a maioria dos brasileiros sequer acessa a internet, sequer assiste conteúdo de internet, está lá no interiorzão mesmo e vai lá e compra. Entendeu? Porque só tem essa opção. E o caboclo acha que consórcio é a melhor forma. Tem gente que briga com você se você disser que consórcio não presta. Porque o brasileiro é ignorante, só a maioria. A maioria dos brasileiros é estúpida, é ignorante. Ela vai lá e paga mesmo. E ninguém gosta quando eu falo. Tem brasileiro que se incomoda quando eu digo isso. Por quê? Porque o cara quer botar... É o bird box, né? O cara quer botar a venda aqui e achar que o Brasil é composto por pessoas realmente que têm consciência financeira. Se fosse assim, a gente não ia ver esse feirão aí do negocia tudo aí cheio de gente, né? Olha que curiosidade. Esse mês teve o menor índice de inadimplência do Brasil. Olha que curioso, né? Bem no mês da black fraud. Você vê como brasileiro é conveniente, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto